Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um tutorial, dessa vez falado, que é pra ficar mais didático mesmo, né? Hoje a gente vai fazer essa menininha com girassol, tá? Eu vou usar três pincéis. Esse carga dupla, bem pequenininho, da Keramik, 383-20, bem pequenininho, mas é carga dupla. Esse Condor, 422-00, ele é filete pra preenchimento. E esse outro filete, bem menorzinho, que é pra fazer os contornos, tá? Esse não tem identificação. As tintas eu vou mostrando conforme eu for usando pra não ficar tão longo o vídeo. Pra fazer o contorno do desenho aqui, o rascunho do desenho na minha cartela, eu uso o Marrom Café, que é Betume, da Acrilex, o preto, da Nature Colors. Eu prefiro esses dois porque eles são mais fluidos e mais translúcidos, aí o desenho não fica tão escuro. Vou usar o preto agora pra ficar mais nítido pra vocês, tá? Então, pra começar, tá aqui na minha plaquinha, pra começar a menininha, o contorno dela. Vou fazer um retângulo mais arredondadinho. Não precisa ser nada perfeito, tá? Depois vai o preenchimento. E a cabeça dela. Aqui o caule do girassol e o miolo. Se vocês quiserem completar com a roupinha dela aqui e o laço, vocês podem fazer, tá? Eu prefiro primeiro preencher todo o desenho pra depois fazer os detalhes. Acho que fica melhor no meu caso, tá? Então, pra preencher a parte das costas dela, eu vou usar o amarelo pele da Nature Colors. Só as costas. Pra fazer o cabelo, eu vou usar o marrom escuro da Nature Colors. Enquanto a gente esperar essa parte dar uma secada, vamos fazer o girassolzinho já. Pra isso, pras pétalas mais escuras, a gente vai usar o amarelo cádmio. PVA Fosca da Crilex, tá? O amarelo cádmio com esse carga dupla. Molha um pouquinho, tira o excesso. Normal, né? De quem vai fazer carga dupla. E faz o girassol, deixando sempre as pontas pra fora, tá? Pode deixar mais separadinho uma da outra, porque depois vem as mais claras. Aí, se não, fica muito apertado. Ó, ponta pra fora. Pra fazer a folha, eu vou usar o verde pistache da Nature Colors. Folha bem simplesinha. Um pouquinho mais longa. Um pouquinho mais gordinha na base. Vou usar o mesmo laranja pra fazer o fundo da roupinha dela, tá? Um pouquinho mais flecola. Vou aproveitar pra fazer o fundo do lacinho também. Entre uma camada e outra, gente, tem que esperar secar, tá? Por isso que eu tô fazendo os cortes no vídeo, senão fica muito bagunçado. Esse é só o fundinho mesmo, depois a gente vai preencher com uma tinta metálica. Agora vamos fazer as pétalas mais clarinhas, tá? Pra esse eu vou usar o amarelo ouro da Nature Colors. Misturei com um pouquinho de branco, amarelo e branco, pra ficar um pouquinho mais clara, pra destacar um pouquinho mais, tá? Vou usar de novo o pincel de carga dupla da Keramik. Mesmo esquema, um pouquinho na ponta, tiro o excesso. Agora, as pétalas são entre as pétalas mais escuras, não em cima, tá bom? Deixando também as pontinhas pra cima. Duas camadas da pétala de amarelo cádmio e duas camadas da amarelo ouro, tá, gente? Não vou fazer aqui pra não ficar tão extenso o vídeo. Agora que o corpinho já secou um pouquinho mais, vamos fazer um pouco o comprimento do cabelinho dela, né? Deixar um pouquinho maior. Só uns fiozinhos assim. Aqui do ladinho a gente faz uns frizz, os cabelinhos voando. Pra fazer o preenchimento da roupinha dela, eu vou usar o dourado solar, metal colors da Acrylex. E o lacinho também. E o lacinho também. Pra fazer um efeito mais iluminado no cabelinho dela, eu vou usar o amarelo pele e o marrom, que a gente já tinha preenchido todo o cabelinho, tá? Só pra fazer um efeito de luz. Uns risquinhos assim, bem despetenciosos mesmo. Tchau. Os detalhes da roupinha. Aqui o miolinho do girassol, a gente vai fazer com cerâmica da Naturicolors e um pouquinho do verde pistache, tá? Eu já coloquei os dois aqui, cerâmica, miolinho e o verde pistache bem no meinho, só pra dar um efeito mesmo. Assim. Vou aproveitar pra fazer o contorno das pétalas do girassol com o betume, ó. Olha como ele é translúcida. Fica bem suavezinho. Então, em volta das pétalas, movimentos pra fora. Bem de leve. Aproveitar pra terminar o caule e a folha. E vou também fazer o pontilhadinho em volta do miolo, tá? Tudo com o mesmo betume. Aí, pra dar uns pontinhos de luz, eu vou voltar com o dourado solar da Metal Colors. E com os pontinhos também aqui no miolinho, só pra ficar mais iluminado. E agora, vou terminar o contorno de todo o corpinho dela com o betume também. Se vocês quiserem fazer esses contornos todos com preto, gente, é critério de vocês. Esse preto que eu falei, 520 da Nature Colors, ele é bem suave também, fica bom. Então, vamos lá. E aí, pra fazer um efeito de sombra no corpinho dela, o betume, um pouquinho de água. Passem em alguns lugares mais estratégicos pra fazer uma sombrinha, dar um contraste, né? Olha só. E é isso, gente. O que vocês acharam? Me conta aqui nos comentários. Tá feita. Então, um beijão. Espero vocês no próximo vídeo, tá bom? E aí...